A Fiocruz criou uma série em formato de videogame para reforçar a importância da vacinação. Originalmente voltada para crianças, a mensagem também tem a meta de sensibilizar os adultos. Durante o campeonato de um jogo de videogame chamado Invasores, que dá nome à série, duas equipes rivais precisam se unir para salvar o planeta da invasão de um vírus terrível que provoca doenças como o sarampo. De forma lúdica e engraçada, a história traz explicações sobre como funciona o sistema imunológico, destaca a importância da cobertura vacinal e desmente o movimento antivacina. Lembrando que cada vírus é afetado por um tipo diferente de anticorpo. Foi a partir disso que desenvolveram as vacinas, que fazem com que as defesas do organismo passem a reconhecer aquele vírus e produzir anticorpos. Todas as informações apresentadas têm aval dos consultores científicos da Fiocruz. No total, são sete episódios que estão disponíveis no canal do YouTube do Museu da Vida. A ideia é que além de chegar até as casas das famílias brasileiras, a websérie seja vista por outros países de língua portuguesa e seja aproveitada também em salas de aula. Invasores, através da arte, da diversão, desse tema tão caro para as crianças, os games, essa aventura, a gente quer sensibilizar, divertir as crianças e sensibilizar os pais. Vamos vacinar, gente. A gente tem tradição nisso, as vacinas estão disponíveis e nós estamos aqui mais uma vez nessa batalha pelas vacinas.